Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 64.900 dólares praticamente nesse momento. O BTC segue aqui acima daquela região dos 60 mil dólares. O mercado segue defendendo com unhas e dentes essa região dos 60 mil. Nessa noite que passou, a gente teve um movimento ultra volátil no Bitcoin. Nós chegamos a ter uma queda em pouco tempo. Olha só, em apenas 3 horas nós tivemos uma queda de 6,28%. E depois tivemos uma alta, uma recuperação aqui que já chegou na casa dos 10% em apenas 10 horas. Então, Bitcoin super volátil. E olha só, essa aqui é uma análise otimista. Independente de tudo o que está acontecendo no mundo, eu acho que os investidores de sucesso abraçam o caos. E todos nós devemos seguir essa premissa. Quando todo mundo estiver pessimista, cara, você vai encontrar excelentes oportunidades no mercado. E eu sei que tem confronto rolando lá no Oriente Médio. Isso é seríssimo. Isso pode trazer para a gente um altíssimo grau de incerteza para os mercados. Só que eu vou aqui deixar um relato de um cara que viveu uma experiência parecida em 2020. Que sou eu mesmo. O período em que eu mais ganhei dinheiro nos mercados foi de março de 2020 a maio de 2021. Foi um período de 14 meses. Um ano e dois meses. E não precisa ter memória de elefante para lembrar do que estava acontecendo no mundo naquela época. Nós também estávamos em guerra. A gente estava vivendo a guerra contra a Covid-19. Nós estávamos vivendo um período de muito mais incerteza para as economias e para os mercados. E foi justamente nesse ambiente extremamente nocivo que eu tive os melhores resultados na minha vida. Então, eu não vou dizer que eu estou feliz por ver isso que está acontecendo no mundo atualmente. Porque a gente quer ver um mundo com paz. Mas, sinceramente, eu estou vendo a história se repetir. E é por isso que eu estou muito otimista. Eu sigo muito otimista. E esse vídeo está carregado de dados, fatos importantes. Que a gente tem que ficar atento. E que são bullish. Que nos trazem a expectativa de que o Bitcoin vai explodir em uma janela de um ano e meio. Então, fica comigo até o final. Tem muita informação interessante nesse vídeo. Vou deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Por aqui eu compartilho análise de comportamento de preços. Análise de fundamentos. Análise de mercado, como a gente vai fazer aqui agora. Do Bitcoin e de vários outros criptoativos. Então, junte-se a nós. Passamos de 18.100 investidores. Mais de um milhão de visualizações no canal. Então, faça parte aqui da nossa comunidade. Comunidade que está crescendo em um ritmo acelerado. Vou começar esse giro de fatos e dados investidores. Passando aqui, bem rapidamente, por essa questão geopolítica. Que está aquecendo o mercado. E, olha só. Na noite de ontem, a mídia começou a divulgar. Que Israel teria atacado o Irã. Sistemas de defesa aérea foram ativados na província de Isfahan. Segundo informou uma fonte iraniana, a agência de notícia Reuters. E existia aqui nesse momento um temor. De que Israel estaria atacando bases de desenvolvimento nuclear iranianas. E aí, essas notícias começaram a tomar conta da mídia. Ataques diretos entre Israel e Irã acabaram. Diz fonte de inteligência artificial. Artificial não, desculpa. Regional. A gente fala tanto de inteligência artificial hoje. Que a parada está saindo até automaticamente pela boca da gente. Você é louco. E aí, a ONU disse que esses ataques de Israel ao Irã não provocaram danos às instalações nucleares. Causar danos aos planos de desenvolvimento nuclear iraniano podem realmente fazer com que esses caras fiquem muito chateados, muito bravos. E esse confronto escale para níveis que realmente a gente não quer ver, né, investidores. E a China e a Rússia pediram contenção e uma desescalada após Israel atacar o Irã. E os Estados Unidos disseram, através do Antony Blinken, secretário de Estado, que os americanos não estão envolvidos em nenhuma operação. Isso acaba sendo bom porque, olha só. O especialista disse a CNN, Israel não tem capacidade para guerra em grande escala sem apoio do Ocidente. Então, vamos ver como que isso vai se desdobrar. Eu estou trazendo essas informações aqui no canal porque, como a gente tem acompanhado nas últimas semanas, esses movimentos que estão acontecendo por lá têm feito preço no mercado. Então, a gente acompanha para saber do que está acontecendo, mas de mãos atadas, né, caras? A gente não pode fazer nada, a gente só assiste. E todas essas notícias que eu compartilhei são do perfil oficial da CNN Brasil. Tudo isso que eu acabei de falar aqui sobre o confronto geopolítico está lá no Twitter da CNN. Então, se você quiser mais detalhes, acessa lá o Twitter ou até mesmo o site da CNN Brasil. Você vai ter todas essas informações, vai ter a oportunidade de ler essas matérias e entender essa situação um pouco mais no detalhe, tá? Aí a gente segue já entrando aqui no assunto que é o nosso assunto de sempre, que é o Bitcoin. Isso aqui me deixou realmente impressionado, investidores. Olha só, o Fundo Monetário Internacional disse que o Bitcoin se tornou uma ferramenta financeira necessária para a preservação da saúde em um ambiente de instabilidade financeira. Caras, quem diria que a gente um dia iria ver essas grandes instituições ou agrupamentos financeiros que são cheios de interesse elogiando o Bitcoin? Eu até li essa matéria, caras, e olha só, ela diz que as transações com Bitcoin provém uma maneira de indivíduos de países que têm uma alta inflação estabilizar as suas economias, estabilizar a sua capacidade de compra e participar de um comércio global em termos que não é possível utilizando as suas moedas locais, que são moedas extremamente inflacionárias, exatamente o conceito oposto daquilo que é o Bitcoin. Quem já acompanha o meu conteúdo sabe que eu vejo no Bitcoin uma reserva de valor. Eu não pretendo, por exemplo, usar o Bitcoin para compras corriqueiras de coisas no dia a dia. Mas em países que sofrem com uma inflação desenfreada, não dá para dizer que a inflação no Brasil é de boa também, mas tem países que têm níveis de inflação muito pior, o Bitcoin acaba sendo realmente uma ferramenta muito importante como moeda mesmo. E eu não pretendo, por exemplo, comprar pão com Bitcoin, comprar pão e leite. Para isso, eu uso o real, eu uso uma moeda porcaria, não uma moeda de altíssimo valor. Mas ainda assim, tem gente que, como falei, para algumas pessoas, em alguns cenários, em alguns ambientes, o Bitcoin vai ser útil também como moeda de curso diário, vamos chamar assim. E olha só, ontem eu compartilhei um chart desse mostrando que as buscas pelo termo Bitcoin Halving atingiram as máximas históricas, máximas que nós não víamos, nunca vimos na realidade. E aí algumas pessoas falaram, Adriano, mas isso é sinal de topo, cara. E não exatamente, tá? As pesquisas são voltadas para o Halving do Bitcoin. Quando a gente busca termos como, por exemplo, cripto lá no Google Trends, a gente vê que a gente está muito distante daquele pico de 2021, de maio de 2021, né? Que foi quando a gente teve o topo daquele meio, um topo de meio de ciclo, um topo no meio da Bull Run em maio de 2021. A gente está muito abaixo ainda. Eu acredito que o varejo, a grande massa ainda vai se interessar por Bitcoin. E criptos, provavelmente, investidores, depois que as principais altcoins romperem a sua máxima histórica, depois que a gente tiver com um bolso pesado de tanto dinheiro, a gente vai comentar com pessoas próximas, essas pessoas vão espalhar essa informação. E aí, sim, pessoas que jamais pensarem em investir ou comprar cripto vão se expor ao mercado, vão pesquisar. E aí que a gente vê essas estatísticas explodindo, né? E olha só, esse gráfico mostra pra gente a entrada de bitcoins em endereços de acumulação, tá? E com as quedas dos últimos dias, especificamente com essa queda desse último período de três dias, a gente teve aqui um nível de acumulação bizarro, caras. Olha isso, está aqui em cima o gráfico. Se você não prestar atenção, você não consegue nem ver o fim do gráfico. O gráfico está aqui, apontando pra cima, em um nível de acumulação recorde em 2024. Então, muitos investidores seguem a premissa de comprar quando o preço cai, de comprar quando o mercado está com medo. Olha só, isso é o certo. Nós temos que fazer isso exatamente, tá vendo? E temos que nos comportar como os bilionários, como as baleias, tá? Se você quer ser uma baleia um dia, você tem que pensar, você tem que agir, você tem que se imaginar como uma, você tem que seguir o que esses caras fazem, né? E eles estão comprando bitcoin. Esse outro gráfico mostra pra gente as correções deste ciclo de alta, só que veja, essas margens consideram somente os preços de fechamento, tá? Ela não está considerando aquele pavio, aquela volatilidade toda do gráfico de candlestick, por exemplo. E como a gente pode ver, essas quedas que nós tivemos nessa última semana atingiram apenas patamares que a gente tem experimentado durante esse ciclo de baixa. Inclusive, nós chegamos a viver quedas maiores. Olha só, essa primeira correção aqui foi de 19%, repito, desconsiderando a volatilidade, considerando somente preços de fechamento, né? Essa queda, considerando o preço de fechamento, chegou a 15% apenas, né? Que é basicamente o mesmo patamar da última queda que a gente teve, da última fase corretiva. Então, investidores, apesar de que nas altcoins essas quedas foram um pouco mais agressivas, a gente vê que, tipo assim, bitcoin vem seguindo apenas um padrão, um comportamento desse ciclo, muito similar com as quedas anteriores. Então, na minha análise está tudo bem. Repito, essa é uma análise otimista, não tem como ser diferente. E veja, caras, eu não vou ficar otimista aqui nesse canal a vida inteira, tá? Se você estiver achando que eu sou um louco, um lunático, volta aqui daqui um ano e meio, na hora que esse mercado vai estar formando o topo, na hora que a gente começar a olhar pra baixo, aí vocês vão ver, vocês vão atestar que eu não sou um apaixonado, não. Eu falo a real, esse canal não cresceu em 2022. Ele começou a crescer em um ritmo forte quando eu fiquei otimista. Porque aí as análises passaram a ser otimistas e tudo mais. Mas em 2022 eu só falava a real, falava que era queda mesmo e foi o que aconteceu. E aí as pessoas não tinham interesse, as pessoas não queriam nem acompanhar o conteúdo porque achavam que era pessimista, quando na realidade era realista, né? Enfim, tô muito otimista, mas não vou ficar assim a vida toda, não, tá? E olha só, esse outro gráfico mostra pra gente um desenvolvimento de um... como se fosse um termômetro, né? Do preço do Bitcoin quando a gente considera os meses depois do halving, né? A gente tem 10 meses depois do halving, 20 meses depois do halving, 30 meses depois do halving. E como a gente pode ver, investidores, nos primeiros meses após o halving, a gente ainda tem uma temperatura fria nesse gráfico. Ele tá mostrando o último halving aqui, né? O comportamento do preço do último halving pra esse halving que vai acontecer daqui a pouquinho. Mas se a gente tivesse aqui um cenário com outros halvings também, a gente ia ver que essa temperatura, ela realmente fica morna, ela fica fria. De morna pra fria nos primeiros meses, pra depois aquecer muito e atingir temperaturas altas, tá vendo? Então, eu acredito que a gente pode, quem sabe, até passar por alguns meses aqui de estabilidade no preço, sem grandes escaladas, mas a tendência é que o preço suba muito ainda depois do halving. E como vocês podem ver, houve uma queda aqui. Você vai falar, cara, mas como assim? O que é essa queda aqui? Essa queda aqui é porque a gente tá voltando pro ponto zero, entendeu? A gente tá voltando lá pro ponto de início do indicador, porque a gente já tá muito próximo do halving novamente, né? E aí vai começar um novo ciclo quando a gente tem o halving como nosso referencial de tempo. Esse outro gráfico mostra pra gente um cenário interessante também e que mostra pra gente que tá tudo bem em relação a essa fase do ciclo. Ele mostra essas cores que vão desde o vermelhinho, que é a captulação, até o azul, que é a fase de euforia no mercado, né? E como a gente pode ver, a gente tá aqui numa fase verdinha, né? E a gente nem chegou a entrar numa fase amarelinha, que é apenas uma fase de otimismo, mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, que por mais que o mercado dê uma arrefecida, isso seria um comportamento natural, porque a gente vê que nos ciclos, olha só, a gente fica com as barrinhas verdes, depois a gente dá um passinho pra trás e volta pras barrinhas amarelas, ou seja, o mercado dá uma arrefecida pra depois ficar verde de novo e ficar azul, e entrar na fase de euforia. O mesmo nesse ciclo aqui, tá vendo? Ficamos verdes, depois ficamos amarelinhos, depois ficamos verdes pra aí sim entrar na fase de euforia. A mesma coisa aqui, depois do crash da pandemia, tá vendo? Ficamos amarelos, depois ficamos verdes, depois ficamos amarelos de novo, a gente teve um período de estabilidade no preço pra depois ficar verde e entrar na fase de euforia. A gente tá nessa fase verde aqui novamente. Então, não tô nem falando que a gente vai entrar numa fase amarela novamente, mas o histórico sugere que sim e que isso é normal, né? Não dá pra desanimar, não dá pra ter pressa, né? E um outro ponto também que mostra pra gente que a gente tá muito distante ainda de ver esse mercado formando topo e o fim do ciclo, basicamente. Na real, eu acho que nós estamos aí em mais ou menos 40% do ciclo atual ainda. E o lucro não realizado por diferentes perfis aqui de entidades mostra pra gente que, cara, a coisa ainda tá... Nós estamos mais próximos do início do que do fim, né? Olha só, as antigas baleias estão com uma margem de valorização de 223%, as novas baleias apenas 1% de valorização, que são basicamente baleias que entraram para o mercado através dos ETFs, os pequenos mineradores ainda com uma margem de 131% de valorização, os grandes mineradores, que são as grandes companhias, as grandes empresas mineradoras apenas com 81%, quando nós consideramos a rentabilidade dessas diferentes entidades nesse ciclo e nós não atingimos níveis de lucro ou de rentabilidade que nos indica que essas entidades estarão satisfeitas, tá? Essa galera tá se expondo no Bitcoin pra capturar muito mais, né? E isso aqui, com certeza, vai ser... Essa situação vai ser um gatilho bullish. Essa galera não vai vender. Eles vão carregar até essas margens de rentabilidade atingirem patamares satisfatórios pra eles, que serão patamares muito maiores, né? E olha só, caras, a gente tá apenas 11 horas do halving, a gente tá pra vivenciar um choque de oferta no Bitcoin. Olha só o preço do Bitcoin em cada halving. Olha que interessante. No primeiro halving, o preço do Bitcoin estava 12 dólares. No segundo halving, 653 dólares. No terceiro halving, 8.568 dólares. No quarto halving, 60... Quarto halving é agora, né? A gente tá ali em torno de 65 mil dólares. O gráfico já desatualizou. O Bitcoin é um ativo extremamente volátil. E do primeiro para o segundo halving, a gente teve uma valorização de 54 vezes. Do segundo para o terceiro, uma valorização de 13 vezes. Do terceiro para o quarto, uma valorização de 7 vezes. E do quarto para o quinto, que é o ciclo que a gente tá iniciando agora. O que vocês acham? Deixem a opinião de vocês. Quantos X o Bitcoin vai fazer nesse ciclo? E olha só, o funding rate tá aqui em um cenário negativo. Muito interessante que o Bitcoin está suportando uma pressão de venda. Isso deixa bem claro que nós estamos num momento bearish para o Bitcoin. E ainda assim, a gente teve uma queda bem suave, né? Investidores, uma queda bem leve. Se a gente considerar que faz seis meses que a gente não via uma pressão de venda no BTC. E eu sigo muito atento também com o preço médio dos investidores de curto prazo, que tá aqui em 58 mil e 800 dólares. Esse gráfico mostra pra gente que realmente esse é um... Assim, um número importante para o psicológico do mercado. Vocês podem ver que essa linha aqui que representa o preço médio dos investidores de curto prazo, ela se comporta como um suporte, como uma resistência, né? Então, seria muito importante o Bitcoin não perder os 58 mil e 800 dólares. Isso pode representar até quedas, a continuidade das quedas, né? E a gente passaria a ter, então, essa mesma faixa de preço dos investidores, do preço médio dos investidores de curto prazo como uma resistência para o preço. Por enquanto, ela vem se comportando como um suporte, assim como nessa oportunidade, nessa oportunidade. Aqui a gente chegou a perder temporariamente, mas a gente logo se projetou para cima. Aqui também o preço se aproximou bastante, mas não perdeu, né? O preço médio dos investidores de curto prazo. E a gente segue monitorando esse cenário. E eu acredito que a gente pode sim ter uma defesa muito importante dentro desses níveis de preço. É o que a gente tá observando quando a gente olha o gráfico aqui, né? O mercado não tá querendo ver Bitcoin abaixo de 60 mil dólares, né? E eu acredito que caso haja um rompimento, nós dificilmente vamos ver o Bitcoin abaixo do Bull Market Support Band que tá aqui na região dos 54, 52 mil dólares. A gente também tem a média de 100 dias que tá aqui em 56.981 dólares. Já tá chegando nos 57 mil dólares. Então, caras, como falei, essa é uma análise otimista. Não tem como ser diferente. Tô muito otimista nessa fase do ciclo, independente da volatilidade. Independente se o preço possa, de repente, se projetar pra baixo aqui. Eu acredito que a tendência geral dos preços é pra cima. Olha só esse gráfico mensal, que coisa linda. Eu acredito que, neste ciclo, nós veremos o Bitcoin atingir patamares entre 150 e 200 mil dólares. Basta ser paciente, estratégico. Basta que você tenha os atributos do investidor vencedor e você vai fazer resultado, tá? Então é isso. Um vídeo cheio de informações aí que fundamentam cada vez mais a nossa tese. Volto a trazer uma nova análise do Bitcoin no canal nos próximos dias. Inscreva-se pra seguir acompanhando o conteúdo. Deixe o like se gostou do vídeo. Muito importante você apertar o botãozinho de like se você realmente gostou dessa análise pra ajudar o canal a continuar crescendo. Um forte abraço a todos e até uma próxima análise. Investidores, as criptos do Relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial pra ser capturado pelos nossos portfólios. E pra trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esse material, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da decisão aí agora pra conhecer esse trabalho.